Bom dia, bom dia, bom dia! Já estamos no Boa Tarde, na verdade. Hoje a gente acordou tarde aqui em Rio Grande, a gente dormiu no posto de gasolina, né? Cara, tá muito frio, esse frio não dá pra levantar cedo. Tá muito, muito, muito frio aqui, a gente tá encapotado. É, a gente vai até comprar uma calça extra ontem dessas pra pôr por baixo da calça normal, tá louco. O Bruno comprou térmica, porque tá, assim... Tá muito frio mesmo. Gelado. Tá bem frio, mas, de novo, o pior de tudo é o vento, né? É, o vento imenso, assim, né? E agora a gente tá tentando procurar uma lavanderia pra lavar roupa, só que aí a gente enrolou pra acordar e tá tudo fechado por conta desse negócio da cesta, né? O horário de almoço, né? Agora já é meio-dia e dez, tá tudo fechado pra almoço. E aí agora a gente vai passar num lugar pra tirar dinheiro na Western Union também. Comprar um almoço. Comprar almoço, já fazer novos planos. Olha como que tá o tempo, gente. E ontem eu não consegui subir vídeo pro YouTube, porque a gente ficou nesse negócio de vai pra fronteira, passa não sei o que, passa pelo Chile. No Chile tava sem internet, não sei o que. E eu acabei não subindo vídeo, então hoje eu vou ter que editar vídeo e subir pro YouTube. Então, provavelmente, como o tempo tá feio, tá muito frio e tamo aproveitando o dia pra resolver B.O. Porque essa cidade é um pouco maior, assim, então a gente aproveita essas cidades maiores pra ficar resolvendo coisas, a gente provavelmente vai aproveitar esse dia pra editar e tal, né, Bru? Não vai ser um dia, assim, de passeio e tudo mais, como vocês já estão acostumados aqui, né, gente? Trocamos dinheiro no Western Union, conseguimos aqui no Carrefour. E agora tamo procurando roupa pra queca. Roupa de frio, porque, cara, aqui tá muito frio. A gente até tem bastante roupa de frio, mas a gente precisa de mais, porque aqui é todo dia frio, então quando for lavar não tem mais. Então, vamos ver se a gente consegue pegar mais coisas aqui. É, procurar umas blusas de manga comprida, sabe? Tipo, pra usar por baixo, principalmente. Mas não tem aqui, eu vou ter que procurar em loja de roupa. Bora lá, então. Gente, uma curiosidade, aqui na Argentina eu sinto um gosto muito salgado nas águas que a gente compra. Acho que todo brasileiro, porque é bem diferente da água brasileira. É muito diferente da água brasileira. E essa marca aqui é a que eu mais gosto de tomar aqui, que é a que eu menos sinto. Ela é a que mais parece água brasileira. E não tava encontrando em mercado nenhum, e aqui tem. Vou comprar já umas quatro. Muitas vezes a gente encontra, assim, pia, essas coisas, água boa também, mas... Mais ou menos. Muitas vezes não, vai às vezes, é. E eu não. Porque eu sinto muito o gosto, mas eu vou com certeza levar, porque eu tô muito feliz de ter achado. Meu Deus. E achamos num ótimo preço, menos de dois reais a garrafa. Isso é bem bom. Muito bom. Bom, pessoal, então, como o dia hoje tá muito feio, a gente já passou no mercado, comprou coisa pra café da manhã, comprou coisa pra almoçar. A gente tava procurando um lugar mais tranquilo pra comer aqui, que a gente não queria comer no posto. Porque o Bruno hoje vai fazer um almoço do dia das mulheres para mim, gente. Aliás, que eu já ganhei até flor, né? Deixa eu mostrar a minha flor. Olha que romântico. Ele nem olha pra mim quando eu tô falando dele. Foi mal, tava chamando ele aqui, pô. Ai, quanto romance, gente. Eu sou um cara muito romântico. Quem conhece sabe que o Bruno não é nada romântico. Mas ele foi hoje, olha que graça. E hoje ele vai fazer o almoço porque ele sabe como me agradar, gente. Ele não precisa ser romântico, não. Mas me der comida. Cara, nesse frio, o nosso orçamento foi pro espaço. A gente falou, vamos economizar. Mas nesse frio, a gente chega no mercado, a gente quer comer tudo, quer tomar um vinho, lógico. Quer comer, então tá difícil. Então hoje, a gente tá pensando em ir lá pra Tolem, que é uma cidadezinha bem pequenininha. que fica entre aqui, Rio Grande e Ushuaia. A gente queria lavar roupa e tal, mas tá no horário do almoço e não conseguir. Filmei lá fora pra ver o vinho, velho. Tá muito, hein. Daí desse lado aí. Daí desse lado tá bom, fica a causa da conta. Abre aí o vidro. Eu não quero passar frio. Cara, tá frio e tá ventando. Olha aqui, gente. E aqui é um lugar que era pra gente comer, almoçar e tal. Mas aqui, poxa... Tá muito frio, né? Tá muito frio. Não tá agradável, cara. Então acho que nós vamos pra próxima cidade. Aqui é uma cidade grande, mas apesar disso é uma cidade que a gente gostou até, né? Fecha essas coisas e fala aqui dentro. Ô inferno! Gente, ele sabe que o molde frio. E tá lá, fazendo essas palestras lá fora. Então, vai, continua. Fecha o direito, só por. Das cidades grandes que a gente passou aqui na Argentina... Ela é excelente. Essa é bem legal, é. O povo parece bem legal, né? Bem receptivo, bem educado. Mas a gente tá com muito frio, o tempo tá muito feio. A cidade parece boa, é, mas não... Então a gente vai pra uma cidadezinha pequena, que é o que a gente gosta, poder ficar num lugarzinho mais aconchegante. O Chuaia é quase três horas daqui pelo Maps. E Toluim, que é uma cidadezinha pequena, que é no caminho entre aqui e o Chuaia. Tipo, uma hora e vinte pelo Maps. Então a gente deve demorar umas duas horas pra chegar lá. É. Nós vamos, aí a gente almoça por lá, toma um vinho, fica mais calmo. Exato. O Chuaia é um vinho, fica mais calmo. O Chuaia é um vinho, fica mais calmo. Então nós chegamos aqui em Toluim, que é uma cidadezinha bem pequenininha do ladinho de Ushuaia. O Bruno já conhece? É, eu vinha muito tempo atrás, mais de quinze anos atrás. Eu lembrava que era uma vilazinha, mas pelo jeito não é tão pequena assim não. É uma cidade mesmo. Aumentou então, sei lá, mas nossa, o tempo tá feio, mas aqui é lindo. Eu vou filmar um pouco, ó. Ai, que graça, gente. Eu adoro essas casas com esses tetos assim, ó. Com esses telhados, né? É uma graça, né? Eu também adoro, velho. Putz, é muito diferente, né? Aqui, logo pelo estilo da cidade, a gente já vê que no inverno neva bastante. Não é pouco, não. E tem uma... O que é essas coisas brancas em cima ali? Que coisa brancas? Tava em cima do teto ali, parecia neve. Não, não. Não neve, mas... Olha, gente. Caramba, meu, a galera... A galera tá animada, porque pra tá aí fora... Nossa, a galera é adaptada mesmo, porque, cara, protestar nesse frio aqui tá louco, velho. Olha. Nossa, essas cabanas são muito estilo lugar de neve, né? Olha. Olha. Muito fofo, meu Deus. Vamos ver um lugar aqui pra ficar. Ó, aqui é um lago, ó. O sol estaciona aqui. O duro é que aqui não tem internet, a gente vai precisar subir o vídeo hoje. Não vai dar pra ficar aqui pra almoçar, provavelmente. Vai ter que ser lá no centro. Mas olha, gente, que coisa mais linda. Uau, que lugar. Lindo. O tempo podia estar colaborando, podia estar esse mesmo frio, só que com sol. É. Chegamos, então, aqui no lugar que a gente vai se estabelecer em Tolu, hein, pelo jeito. Conseguimos 4G aqui, com sinal bom. Então, vai dar pra subir vídeo, tá ventando bem pouco, só que tá bem frio, bem frio mesmo. De frente pro lago, esqueci o nome desse lago agora. Eu vou ver ali no Maps, depois e falo aqui. Mas, cara, lugar lindo, 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 ó. Essa praia aqui. Mas tá muito ventando muito menos do que tava em Rio Grande. Tá muito mais aconchegante, muito mais confortável. Meu Deus. Um lugar maravilhoso, com muito pouca gente. Do jeito que a gente gosta, vamos cozinhar um almoço. Cheirinho de lenha, que delícia. Vamos tomar um vinho. E é isso aí, vamos curtir. Enfim, tá dando uns problemas no cartão aí, a câmera tá desligando às vezes. E olha o que a queca tá pondo no Plínio, olha só. Eu não sou muito a favor, tá? Só pra... Ah, mas ele tá com frio, ele gosta. Ele tá com friozinho, ele tava entrando embaixo da cobertinha dele agora. Olha aqui, ó. Ai, as minhas são de meia. Tá de meia, cara, tá de sapato. Olha isso, velho. O tamanho da meia. Ai, velho. Vamos ver se ele curte. Vamos ver se ele se adapta. A roupa, por exemplo, eu era completamente contra pôr roupa em cachorro, assim. Mas aí, o Plínio é impressionante. A gente pega a camiseta dele, a roupinha dele aí, ele já vem correndo e começa a pular pra pôr, velho. A gente põe a camiseta, tipo, ele começa a meter a cara assim dentro pra vestir. Ele gosta de verdade, velho. Não tem como falar que ele não curte. O rabinho dele fica muito abanando, ele adora. Agora vamos ver ele com essa meia aí, né, cara? Tá de meia, cara? Olha pra cá. Olha aqui, cara. E hoje, pra comemorar o Dia Internacional das Mulheres, o Bruno, maravilhoso, além de ter me dado uma flor, vai cozinhar pra mim. Bruno, cardápio do dia. Cordeiro, que a Keca ama. Cordeiro no molho, que ela adora. Sim. É isso, né? E um vinho pra comemorar, né? Isso aí. A gente parou aqui bem na lagoa que o Bruno falou, o lago, né? Como que chama o lago, Bruno? Lago Fanhano. Lago Fanhano. É um lago lindão, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso, mostra. Dá uma olhada, é um lago gigante, ó. Acho que eu já mostrei antes, na real. Enfim, a chuva passou, tá bem frio ainda, mas tá com pouco vento, a chuva passou, tá uma delícia, cara. Tá maravilhoso. Tá muito gostoso mesmo. Cheirinho de lenha queimando. Eu gostei muito dessa cidade de Tôlinha. Deixa eu ver, tem uma padaria maravilhosa aqui, que a gente viu no Google. E a Erika tá morrendo de vontade. Ela ama pãozinho, empanada, todas essas coisas de padaria, docinho de padaria, a Keca ama. E a gente viu que tem uma aqui muito bem avaliada. Tem chocolate artesanais, chocolate artesanal. Tem bombom, gente. Ai, eu não sei existir. Tem tudo que a Keca ama. E a gente viu que tá muito bem avaliada todos os viajantes falando, meu, eu quero voltar pro Chóia só pra ir na padaria de Tôlinha, não sei o quê. Então, nós vamos lá amanhã. Vamos comprar umas coisas pra Keca. Continuar o Dia das Mulheres, né? Que é pra ser todos os dias, né? Isso aí. E é isso. Então, vamos comer agora. Agora não. Vamos fazer a comida agora. Fazer uma janta, né, gente? Que já são quase seis da tarde. Mas eu já tô acostumada. Continuar tomando um vinhozinho, né? A gente vai fazendo a cerveja preta. Cordeiro com cerveja preta. Cordeiro. Vai ter um purê de batata pra acompanhar com alho. E aqui os vegetais que vão no cordeiro. E é isso aí. É isso. Bora continuar tomando o vinho, então? Sim. Enquanto cozinha as coisas. Sim. E se fechar aqui, tá muito frio. Muito, muito, muito. Eu já vou fechar, então. Começamos os trabalhos do almoço, então. Nossa, tá bom aí o cheiro. Panelas no fogo. O cheiro tá maravilhoso. Purezinho de batata com alho. E o cordeiro tá no fogo. Tá fritando. Daqui a pouco a gente joga ali os vegetais. Bota na pressão. Bota a cervejinha, né? Aí bota na pressão. E... Espera. Ranguinho ficou pronto, então. O purê a gente faz no mixer, né? Então ficou mais um creme de batata do que um purê mesmo. Aqui. Porque a gente não tem amassador de batata e tal. E eu tenho preguiça de amassar no garfo. Então a gente faz no mixer e aí fica mais creme mesmo do que purê. E aqui o cordeiro. Na pressão. Tá com molhinho. E dava pra deixar... O ideal, na real, seria deixar secar um pouco mais, né? Ficar com o molho mais grossinho. Mas nós temos fome e pressa, né? Nossa, eu tô com fome, gente. E tá delicioso. A pressa... Tá maravilhoso. A pressa é pra comer só, na verdade. Não temos pressa de fazer nada. Mas estamos com pressa de comer que estamos morrendo de fome. Então vai ser assim mesmo. Amor janta, perfeito. Eu ainda não provei. Mas tá parecendo bem gostoso esse cordeiro aqui. Aí, você já provou? Tá bom? Uma delícia. Então é isso aí. Cordeirinho com creme de batata. Valeu, então? Dia das Mulheres. Gostou da minha comida? É isso aí, então. Valeu, gente. Cara, sério. Agora sim nós acertamos no pedaço do carneiro, viu? Né? É a pierna, em espanhol. Acho que é o pernil, né? Em português. Cara... Tá maravilhoso. Tá macio, macio, macio de soltar do osso. A gente tava roendo o osso até agora. Tá muito, muito, muito bom. Sério. Ó, sobrou um pouquinho de carneiro. Bastante purê. Vamos continuar comendo aqui, cara. Tá um absurdo, sério. Tá muito bom. Muito bom. Agora já é onze e meia. A gente ficou numa ligação de vídeo com os nossos amigos. É isso aí. A gente tava morrendo de saudade, então ficamos algumas horas. Tava matando a saudade dos amigos lá de Campinas, lá do Brasil. E agora vamos dormir, porque já tá tarde, tá chovendo, tá muito frio. A gente continua aqui na beirinha do lago. E vamos aproveitar esse soninho de ter comido muito pra dormir gostoso. Ó, boa noite, até amanhã, que amanhã tem mais. Falou, boa noite, até amanhã. Vamos entrar nessa coberta quentinha e dormir nessa delícia aqui. E aí E aí Tchau, tchau.